O quilombo representa também um pouco da liberdade desses escravos, ou melhor, um pouco da luta pela liberdade desses escravos que por aqui estiveram e que graças a Deus hoje nós não temos mais nesse país. Eu gostaria de chamar aqui na frente a Maria Helena. Maria Helena, secretária da Assistência Social e do Crasa, ela está? A Maria Helena representa hoje a Secretaria de Assistência Social e o Centro de Referência de Assistência Social do município de Santa Rita de Jacutinga, que tem exercido um papel importante para a cultura do município, principalmente junto à capoeira, tão tradicional no nosso país que hoje ela é considerada patrimônio nacional. Eu vou passar a palavra para a Maria Helena, que fará uma breve história sobre o que tem acontecido e também que iniciará a apresentação dos capoeiristas de Santa Rita de Jacutinga. Obrigada, boa noite. Primeiramente quero cumprimentar a Fátima, nossa historiadora, parabenizá-la pelo lançamento do seu livro hoje e com isso tudo cumprimentar a todos os presentes. A nossa capoeira, ela vem funcionando já há cinco anos lá em Santa Rita de Jacutinga com o capoeirista Sidney. Ele vem fazendo um trabalho junto de nossos jovens e crianças lá da nossa comunidade. Hoje contamos também com o apoio do Mestre Amorim. Desde o ano passado, o Mestre Amorim vem fazendo esse trabalho com a capoeira. E conta-se, né, a lenda que a capoeira, ela se iniciou com os escravos, porque eles jogavam, né, a capoeira para se defender das chicotadas. Então, naquela dança, naquele gingado, eles se defendiam e apanhavam menos, né? Então, foi daí que surgiu essa dança, esse gingado. Então, eu gostaria agora de chamar o Sidney, com a sua equipe, com o seu grupo aí, né, com as nossas crianças. Hoje também nós estamos contando com alguns visitantes na capoeira, né? O Mestre Amorim trouxe alguns visitantes de outras comunidades para poder enriquecer a apresentação deles. Então, gostaria de apresentar a todos vocês, o Mestre Amorim e o Sidney, capoeirista. Boa noite a todos. É uma grande satisfação a gente estar aqui, poder mostrar um pouquinho do trabalho da capoeira do Meia Lua, o trabalho que vem desenvolvendo aí em Santa Rita, né? E aqui tem tudo a ver com a capoeira. A capoeira iniciou, né, no tempo da escravidão. Era um jeito, uma brincadeira que os negros faziam. Para quê? Para treinar, para se defender, para aprender a lutar, para poder sair, né, nas brincadeiras de Angola. A capoeira veio, a maioria dos negros de Angola, chegavam, brincavam. Então, estavam brincando de Angola. E com isso, intertemos, né, os senhores das fazendas, tudo, como brincadeira, como jogo, tudo, mas na realidade, estavam treinando, treinando para se defender. A capoeira tem muito também dos golpes dos animais, né? Vendo lá as bananeiras, os facões, batendo embaixo, a bananeira caindo, né? O coice do burro, né? O voo do morcego, tem muitas outras coisas bacanas. E com isso, vem criando uma cultura, né? Capoeira é cultura, capoeira é esporte, capoeira é educação, capoeira é tudo. Olha, de todas as artes marciais do mundo, entre judô, karatê, taekwondo, boxe, tudo. A única arte que foi considerada genuinamente, agora pelo patrimônio da humanidade, né? A capoeira. Então, isso é um grande privilégio para o Brasil, tem uma arte aí que não está um milenar igualzinho outras artes, mas é a única arte brasileira que mostra para o mundo aí que nós somos hoje patrimônio da humanidade imortal. Queria uma salva de palmas e viva a capoeira! Olha, nós vamos começar aqui, vamos fazer uma roda para vocês, vamos fazer um ritmo bacana, tá? E isso, vocês vão ver o que os negros faziam, como eles estavam brincando. Mas, na realidade, eles estavam treinando para se defender, para lutar. E quando os negros fugiam, eles fugiam para a mata, uma mata fechada, uma mata aberta, chama-se o quê? Capoeira. Como os negros fugiam para lá, estavam lá e vinham, tinham as brigas, as lutas. Ah, qual os negros? Ah, os negros da capoeira, né? Aí vem surgindo por que a luta chama-se hoje de capoeira. Porque tem um ritmo angola, porque a maioria dos negros vinha de angola, jogavam baixinho, jogavam como uma cobra no chão. E aí surgiu o ritmo angola, é um jogo mais lento, parecendo que está até brincando. Mas, na realidade, tem muita destreza, muita sabedoria. E, através disso, surgiu outro ritmo, um ritmo regional, criado por mestre Bimba, que é um jogo mais em pé, mais vistoso, mais rodado, mais batido. Que as pessoas até gostam mais, assim, de ver, porque é muito vistoso. Mas, também, através da capoeira, ela vem subindo, tendo movimentos altos, né? Tem salto e tudo. Nós esperamos poder fazer um pouco aqui, que vocês gostem. Vou apresentar aqui o mestre Polêmico, nosso mestre do grupo também, ó. Vem aqui. Mestre Cancan, aqui também, ó. Do grupo Meia Lua também. O graduado Sidney aqui, que faz o trabalho, chega aqui, Sidney. Que faz o trabalho lá em Santa Rita. Nós fazemos... Nós aqui também temos uma turma, também, do Meia Lua, de Bom Jardim, de Minas, Arantina, Juiz de Fora. Isso. Então, a gente viemos aí, com toda a alegria, satisfação, apresentar um pouquinho do que é a capoeira para vocês. Espero que gostem, tá? Muito obrigada. Tchau. 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 E aí, salvento me chama, vai, salvento me chama. Aia, aia, aia. Salvento me chama. Aia, aia, aia. É um dos Ambiental em São Colaco e conta na Cova não pode botar a mão Não pode botar a mão A gente tem um Urucuro, não pode botar a mão A gente tem um Uruturo, não pode botar a mão Pode botar a mão Não 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 pode botar a mão Adeus, 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 camarão Aia 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 A Aia Aia E a terra léa que faz assim, a terra se afastou. Mas nós viemos de mar de cor Tirar-se os cantos da margar real Tirar-se os cegos de homens de novo A vida é sim, sempre não sou o homem E se eu não sou, um dia eu serei Mas leva a vida sempre como um rei Sou eu, sou eu, sou eu 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 Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Eu te adorarei Eu te adorarei Certo dia na cabana um guerreiro Foi atacado por uma trigo pra valer Chegou dois palcos, saiu de salto mortal E gritou por uma menina Eu sou o Maculeneu Sou eu, sou eu Sou eu Maculeneu Sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Maculeneu Eu vinha pela mata escura Eu vinha pela mata escura Eu vim ser Maculeneu No clareá, no clareá da lua Eu vinha camarada, eu vinha Eu vinha pela mata escura Eu vim ser Maculeneu No clareá, no clareá da lua Não me mate a copa, não me pegue na cora Não me mate a copa, não me pegue na cora Sou eu, sou eu Sou eu Maculeneu Sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Maculeneu Sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Maculeneu Sou eu O nego quando morre vai enterrar no bengueu Menino tão dizendo que o nego tem que comer Aqui babá, aqui lelê Nego na goba é de Maculeneu Oh, aqui babá, aqui lelê Nego na goba é de Maculeneu Aqui babá, aqui lelê Nego na goba é de Maculeneu Acabou com o rosto da pele morena Ele é Oxóssi, laçadora da Jurema Acabou com o rosto da pele morena Ele é Oxóssi, laçadora da Jurema Ele durou, tornou a jurar Se seguir o conselho que a Jurema vai rodar Não me mate a copa, não me pegue na cora E aí E aí Aplausos 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 Alô, chapéu grande, beirada de ventania Peguei na perna da velha, pensando que era da fia Alô, chapéu grande, beirada de ventania A da velha era cascuda e a da fia era macia Alô, chapéu grande, beirada de ventania Peguei na perna da velha, pensando que era da fia Alô, chapéu grande, beirada de ventania Vamos dançar, gente, quem tiver vontade, vem pro meio A da velha era cascuda Alô, chapéu grande, beirada de ventania Peguei na perna da velha, pensando que era da fia Uma calorosa palma pra todos os capoeiristas e mestres que participaram Mais uma vez, parabéns Obrigada, Mestre Amorim Obrigada aos outros mestres que estão aí nos visitando Pessoal de Alantina, de Bom Jardim Que vieram pra enriquecer essa apresentação Muito bom, ficou muito bonita E aqui nesse chão, que tem tudo a ver com a capoeira E gostaria de convidar, vir aqui os olhares dos menininhos Aqui na Morana O treino é toda quarta-feira No Santaritense Esporte Clube Terças e quartas-feiras, toda semana E aí quem quiser entrar lá na roda Pode entrar, vai ser bem-vindo, né, Sede Ney? Né, Mestre Amorim? Então tá, muito obrigada a todos vocês E mais uma vez, parabéns Em nome da dona Pátia Melena Em nome da Fazenda Santa Clara Nós também queremos agradecer A Folia de Reis, que já se apresentou A Lara, que fez um breve relato histórico Sobre o quilombo em Santa Rita de Jacutinga E a Capoeira Muito obrigada pela apresentação de vocês Dando continuidade aqui nas nossas apresentações culturais Eu gostaria de deixar todos muito felizes Por quê? Porque depois do lançamento do nosso livro Que vai acontecer em breve, né, dona Fátima? Nosso livro, porque ele é nosso Você escreveu, mas nós é quem vamos desfrutar Das boas palavras escritas negras Depois do lançamento nós teremos uma comida mineira Um cantinho mineiro Onde todos vão poder se servir E também teremos um forró, né, dona Fátima? Um rastapé aqui pra nós